Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 a Camila Camargo, né? Ela fala com a mãe dela quase todos os dias, né, gente? Mas a Camila, eu sempre fico pensando, né? Se os filhos, né, fossem todos os filhos, né, fossem igual, assim... Tem os filhos, né, gente, que não gostam da mãe, não gostam do pai e é uma rebeldia. Já pensou que todos os filhos fossem igual a Camila Camargo, né? A Camila Camargo, ela fala com a Zilu, mas ela quer estar perto da mãe, né, gente? Quer ficar tranquila junto com a mãe, né? Agora, gente, quando foi quarta-feira, né, e a Camila falou com a mãe, né, elas duas choraram muito, por quê? Zilu vê a Camila chorando e desaba também, né? E a Zilu sabe por que Camila chora, porque tá longe da mãe. E a Zilu, gente, falou, fez uma proposta aí pra Camila e morar lá perto dela. Isso mesmo, morar em Orlando, né? Só que não tem jeito não, viu, gente? A Camila pode até ir, mas o marido da Camila não tem como ir, né? E não tem como ir e deixar ele aí, né? O casal não pode se separar, né? Então, porque o marido da Camila, ele é empresário, né? Ele tem todo... a vida dele é tudo lá em São Paulo, né, gente? Então, não tem como mudar pra Orlando e ir embora se não, né? Aí a Zilu sempre fala, vamos pra Orlando, vem pra Orlando morar comigo. A Zilu já chamou a Vanessa pra morar em Orlando, chamou o Igor, chamou a Camila, mas esse povo quer ficar por aqui mesmo, né? Mas aí, gente, o que que acontece, né? A Zilu falou, ainda bem que tem, né, hoje tem meios, né, de como falar, né, de longe, ver, né? Ainda bem que tem esse meio aí, porque hoje as pessoas podem falar, né, vendo uma outra, né? Porque, assim, é bom, né, gente? A pessoa levanta sentindo saudade, sentindo falta, dá uma ligada, né, faz um vídeo, chamada aí, é muito bom. Mas a Camila tem que entender, gente, que a vida é assim, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Tá faltando aí alguém aí pra conversar com a Camila, ajudar ela, né, gente? Porque ela tá sofrendo esses anos tudo longe da mãe, né? Então, sei lá, de repente, assim, fazer uma terapia, né, alguma coisa, né? Porque senão fica ruim somente pra Camila, né? Tá tão grudada com a mãe. Agora, pra acabar de ficar coisa feia, né, a coisa fica feia, né, o que que acontece? O Zezé emana com essa mãe de processada, né? E agora enrolou demais essa fria aí. E aí não foi lá ver os filhos de Camila e nem foi lá ver. Nem os netos. O que aconteceu? Se eu vieram pra Goiânia, tão na fazenda, é o amor. E aí fica essa coisa. Fecha a cara pra ele, Camila. Larga de falar com ele. Não vai fazer falta, não. Homem igual seu pai, não faz falta pra ninguém, não. Não é que ele cede, não chora, não. Não fica chateada, não. E faz o seguinte, fecha a porta de uma vez na cara de seu pai e acaba com isso. É assim que a gente faz. Pai, quando troca o filho por amante, os filhos têm que ignorar ele, têm que largar ele pra lá. Ele não quis amante, então amante tem que fazer tudo pra ele, né? E até viver com amante, não com os filhos. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de fazer. É isso que vocês têm que fazer. Ó, abandona esse cara, abandona esse Zezé, porque ele só quer saber de ficar junto com o amante encrenqueira, né? Deixou de ver os netos, Cida e Camila. Veio de lá, nem foi lá ver primeiro pra depois ir pra Goiânia. Fica lá hidrolatrando a fazenda, dizendo que a fazenda é o paraíso dele. Ah, o senhor já fez uma catatumba lá, né? Quando morrer, enterra lá, né?